Portal Tata News, porra o Salso A vida é nossa Eu já tô boiado, porra, não complica Porque todos os dias, niga, eu vou beber Só quero uma grade pra toda a metropa Vou ficar boiado com muito prazer Nossa vida é louca, vais pagar pra ver Garrafa na mão, niga, não dá essa fé O trás do meu lado, o Gucci, ele vê Só fumo no ó, porque aqui tá cuia Entra na régua, sempre a calibrar Tua dama grita, só que defiar Ele é uma burra, só quer me pegar Só tô a beber, só tô a fumar Não me complica, porque a vida é minha Só tô a beber, só tô a fumar Não me complica, porque a vida é minha A vida é minha, a vida é minha Não me complica, porque a vida é minha A vida é minha, a vida é minha Não me complica, porque a vida é minha A vida é minha, a vida é minha Não me complica, porque a vida é minha A vida é minha, a vida é minha Não me complica, porque a vida é minha Só tô com a luxa, só tô boiado Não me complica, meu niga Deixa eu viver em minha vida, meu nigga É muita vibe e muita má vida Todos os dias, nigga, eu tô na estrada Garrafa na mão, nigga, eu tô fibrada Essa foda, me ocupa a vida porque eu tô no boda Eu tô fumado, nigga, eu tô na via Falam de mim, nigga, não devia Essa foda, quem é que manda, nigga, neste boda A dona Reco é a família toda Nigga, não me pega porque eu tô no boda Garrafa no ar, eu como um nigga Vai nos celebrar End Raya, B-B-Beat Solta, bebê, solta a fumar Não me complica porque a vida é minha Solta, bebê, solta a fumar Não me complica porque a vida é minha A vida é minha, a vida é minha Não me complica porque a vida é minha A vida é minha, a vida é minha Solta, bebê, solta a fumar Não me complica porque a vida é minha Solta, bebê, solta a fumar Não me complica porque a vida é minha A vida é minha, a vida é minha Não me complica porque a vida é minha A vida é minha, a vida é minha Não me complica porque a vida é minha A vida é minha, eu só quero beber Manda vir uma pirra porque eu vou pagar Só já tô mojado, vem só me pegar Garrafa na mão, eu vou festejar Só fumo no ar, só fumo no ar No somo é louco, vê como se faz Tem muita bebida, não dá pra parar Sou pra beber, sou pra fumar Não me complica porque a vida é minha Sou pra beber, sou pra fumar Não me complica porque a vida é minha A vida é minha, a vida é minha Não me complica porque a vida é minha A vida é minha, a vida é minha Não me complica porque 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 a vida é minha